Olá crianças do segundo ano, hoje com mais uma aula de geografia e vamos começar com revisão dos conteúdos que você acompanhou aí, tá certo? Então vamos começar com o primeiro conteúdo, quadras, ruas e arredores. Vou colocar uma imagem aí. O que temos aí? Essa imagem, ela é uma imagem de uma quadra ou quarteirão. O que é uma quadra ou quarteirão? A quadra e quarteirão, ela é um espaço composto por quatro, que você acompanha aí, ou de três ruas. Então podemos chamar de quadra ou quarteirão, sendo que esse espaço, ele é composto por quatro ou três ruas. Que nelas temos aos arredores estabelecimentos comerciais, como lojas, farmácia, padaria, casas. Então o que são ruas? Ruas são vias urbanas, como você acompanha aí na imagem. E que ela tem aos lados casas, muros, estabelecimentos comerciais, praças, enfim. Agora vamos para os pontos de vista e representação. Nosso primeiro ponto de vista. Esse ponto de vista é o ponto de vista, sei que você sabe responder aí com a Tiana, é o ponto de vista oblíqua. Muito bem, o ponto de vista oblíqua é aquele ponto de vista que ele é visto do alto e de lado, ou seja, aquela que temos mais detalhes do objeto. E o ponto de vista vertical é aquele visto do alto, de cima para baixo, sendo que os objetos nele observado são representados por símbolos. Agora vamos para maquetes e plantas. Maquetes. O que é uma maquete? Maquete é a representação de um local em miniatura. Lembra da representação que eu pedi para que fizessem do quarto de vocês? Então essa foi uma representação do seu quarto, só que o que? Em miniatura. E planta? O que é planta? Planta, tia. Eu sei o que é planta, é a representação de um local na vestical, que foi a atividade que estava no livro, que vocês representaram, uma planta da nossa sala. Lembra que eu coloquei figuras, olha aí a figura, que representa uma planta. Lembrando que esses objetos representados na planta, eles são representados por símbolos. Muito bem! Agora, crianças, lá na página 30, você vai encontrar uma atividade que você vai desenhar, representar nesse espaço abaixo, o que você mais gostou de estudar nesse capítulo. Você vai fazer esse desenho, vai caprichar no seu desenho, vai fazer o registro e vai mandar para a tia Ana. Então, vamos lá. Tchau! 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 Tchau!